E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um mod de Luff Agora o Gomu Gomu no Gatlingon Onde ele dá vários socos ao mesmo tempo, tá? É uma outra versão, já compartilhei há muito tempo Uma versão diferente dessa que eu vou demonstrar Então, ó, o comando é a tecla Y, tá? Vou tentar fazer nesse veículo aqui, ó, aperte a tecla Y E olha só, dá vários golpes Você pode tá fazendo aí Quem passar na frente será atingido, né? Aí, tô com ela lá de cima, mano E vai morrer na hora, ó Deixa eu tentar acertar algumas pessoas aqui, ó Passar na frente já era Aí lá vem a curiosa É um povo curioso E é isso aí, galera E você vai derrubando o povo aí, ó Aí vem o curio Bem legalzinha a adaptação Ela funciona muito bem com a skin do Luff, né? Porque se você alterar a skin, por exemplo Colocar de um outro personagem que não tem nada a ver As mãos vai ficar diferente, ó As mãozinha foi adaptada ao Luff, ó Tá vendo? Então, o recomendado é utilizar pelo menos a skin aí do Luff E pra poder acabar com o pessoal com o Luff Tá? Beleza, então, galera Link de download aí na descrição do vídeo Eita, eita Deixa eu ver Ó, o carro Já era Vamos ver de frente aqui, ó Na adaptaçãozinha, bem legal, né? Então, fui!